Dense se souber Eu tô na boca e na mente dela Quero ver esquecer o pretão Tapa no rosto, soquinho na costela Safado gostoso do sexo Eu tô na boca e na mente dela Quero ver esquecer o pretão Tapa no rosto, soquinho na costela Safado gostoso do sexo Eu tô na boca e na mente dela Dá pra ele ver que eu vou Toma piranha Alonja meu quando eu botei Enfouco, vou, 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 vou Encosta a deriva e me dê daqui Pula Dá pra ele ver que eu vou Tem, 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 tem Parece, 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 parece Manda pra ela Vô, 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 vô Vô, 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 vô Vô, 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 vô Que essa vida doida Fazer o que cê Toma tapa Toma tapa Toma tapa Pique, pique Pique, pique Enfouco, agora tu toma sequência de sardão Alvinha delícia, já tem a malícia Então para na frente, faz a posição Então desce, então sobe, então mostra Legal sua disposição Se você é foda, eu quero ver agora Rebola na No TikTok, olha a coordenação Vem, pode vim quebrando tudo Reblando, vou no movimento Vira de lado, tô ticatu Quer foda, depois sem a mão Vem, pode vim quebrando tudo Reblando, vou no movimento Vira de lado, tô ticatu Pula, inventário, pula E que também A onda agora é Você fica cansada Você desce para um L.C. das Cais Elas passou, olhou, gostou, sorriu Que puta safada Elas querem sentar pro Hot Wheel Que puta safada Elas querem sentar pro Vai PT, manda pra ela Arritmada esse tambor Vem, vem, vai Pode vim quebrando Reblando, vou no movimento Né? Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau.